Item 16, processo 48.500, 17.77, 2015 e 71. Proposta de chamada de projeto de eficiência energética prioritário nº 2 de 2015. Diretor, relator, Dr. José Jorosa. Trata-se de chamada de projeto de eficiência energética prioritário com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica por meio de substituição de motores elétricos energeticamente ineficientes por modelos mais modernos que atendam ao rendimento mínimo definido na portaria MMM-CTM-DIC 553-2005. E essa substituição será realizada com o curso do Programa de Eficiência Energética e regulado pela ANEL. Esse processo será realizado por meio de um mecanismo de concessão de bônus à unidade de consumidores do grupo A e B, exceto aqueles pertencentes ao grupo B1 e B4, para cumprir equipamentos mais eficientes em substituição e descarte dos antigos, incluindo critério que otimize a aplicação dos recursos e modo que a sinalização econômica seja mais eficiente e racional possível. Em 2 de 7 de 13 foi publicada a resolução normativa 556, que aprovou os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROPI. E esse programa, regulado pela ANEL, o PI, tem como objetivo principal promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todo o setor da economia, por meio de projetos que demonstram a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de energia e de melhoria da eficiência energética de equipamento, processo e usos finais de energia. Busca-se a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando a demanda por equipamentos energicamente eficientes e a criação de hábitos, práticas, racionais e o uso de energia elétrica. De acordo com a regulamentação vigente, a ANEL pode definir, por meio de publicação de chamado Diário Oficial da União, os critérios para desenvolvimento de projetos prioritários no nome do PI, conforme consta do módulo 5, seção 5.1 do PROPI. O projeto prioritário é aquele considerado de grande relevância ou abrangência, cuja finalidade é testar, incentivar ou definir ações de destaque, como política pública para incrementar a eficiência energética no país. Diante disso, a SPE elaborou a minuta de chamada de projeto de eficiência energética prioritário nº 2 de 15, com o título Incentivo à Substituição de Motores Elétricos, promovendo a eficiência energética no segmento da força motriz. E com o intuito de trocar informações, promover interações, escolher subsídios, esclarecer dúvidas e, assim, aperfeiçoar a minuta chamada do projeto prioritário, no dia 10 de 9 de 15, foi realizado na ANEL um workshop que contou com a participação do MME, MDIC, METO, CNI, ABINE, Eletrobras, Barra Procel, PUC, Rio de Janeiro, Abrade, Abesco, Procobre, e representante de constitucionário e permissionário de distribuição. E, em 24 de 8, fui sorteado diretor-relator, é o relatório. Para o caso, como a Procuradoria já se manifestou, tem uma apresentação, da área pequena, por parte do Dr. Márcio, que é a vontade. Boa tarde a todos. Uma breve apresentação técnica, então. Apenas para contextualizar. Acho que eu tenho o controle aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Apenas para contextualizar, então, o programa de eficiência energética regulado pela ANEL, conhecido como PE, é a maior fonte de recursos para a promoção da eficiência energética no setor de energia elétrica, são cerca de 450 milhões de reais por ano, aquele 0,5% da receita das distribuidoras. São 101 empresas de distribuição, então, esse recurso está distribuído em 101 empresas de distribuição em todo o território nacional, 63 concessionárias e 38 permissionárias. Regulado o planel, previsto na Lei 9.991 de 2000, a resolução normativa que disciplina isso é a 556 de julho de 2013. e nela se define ali o que é projeto prioritário, aquele considerado de grande relevância ou abrangência, com a finalidade de testar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para a eficiência energética no país. Em termos de motivação e justificativas, a indústria representa cerca de 44% de todo o consumo de energia elétrica no Brasil, e desse 68%, no segmento industrial, 68% do consumo de eletricidade, são de responsabilidade dos motores, de modo que apenas um uso final, força motriz, representa cerca de 30% de todo o consumo de eletricidade. E, historicamente, tem ido um volume muito pequeno e inexpressivo de recursos do programa de eficiência energética para esse segmento. Estamos falando de indústria, mas também motores, a força motriz também se encontra no setor comercial e de serviços. Por conta da importância da expressividade desse segmento, o MME, em parceria, em conjunto com o MCTI e o MDIC, estabeleceram níveis mínimos de eficiência para motores fabricados a partir de dezembro de 2009, por meio da portaria interministerial nº 553. O problema é que é a prática sistemática do recondicionamento de motores, que, como a partir de dezembro de 2009 os motores devem, os novos motores e a comercialização daqueles são importados a partir de junho de 2010, teria resolvido o problema, não fosse a prática sistemática do recondicionamento. Pesquisas de mercado mostram um número expressivo de motores com 10, 20, 30 e até 40 anos de uso com repetidas vezes foram recondicionados, 5, 6 vezes, obviamente, cai bastante a eficiência desses motores. Então, existe uma perda significativa de energia, um ganho potencial de eficiência energética, se essa prática for coibida, for reduzida. São cerca de 7 terawatts hora por ano de energia, de perda de energia, de desperdício, por conta disso, segundo estudos realizados pela PUC lá do Rio de Janeiro, que equivale ao que gera uma usina do porte de Angra 2 ou a hidrelétrica de Porto Primavera. Então, a proposta é um bônus para a substituição de motores, aparelhos ineficientes, obsoletos, por aparelhos fabricados, então, a partir de dezembro de 2009, que tem o rendimento mínimo estabelecido aí nessa portaria já mencionada, número 553 de 2005, e que deu, então, o prazo para a partir de dezembro de 2009, para fabricar, a partir de dezembro de 2009, aqueles padrões mínimos de eficiência, e comercializar, a partir de junho de 2010, motores, uma faixa bastante grande de potência, de 1 cavalo a 250, nesse caso aqui estamos, então, incluindo nesse rol aí de equipamentos elegíveis de 1 cavalo a 250, e com tempo mínimo de operação de 2 mil horas, superior a 2 mil horas por ano, para que haja efetivamente um ganho expressivo de eficiência energética ou de redução do consumo de energia. Nos projetos cooperativos, os investimentos realizados por cada distribuidora deverão ser aplicados nas respectivas áreas de concessão, de modo que não se permite a transferência de recursos de uma concessionária para outra mesmo, que ela participe do projeto, que o projeto seja cooperativo. Duração de 12 meses para a execução do projeto, após aprovação ou contratação da entidade executora, da empresa que vai realizar esse trabalho, se bem que nesse caso não é nem... os próprios consumidores vão fazer a substituição, vão fazer a aquisição dos motores, não existe a execução de um projeto técnico, na verdade. Podendo ser prorrogado por igual período, por decisão da ANEL. Mas só aproveitando a transparência anterior, nessa terceiro item aí... Não, onde... não. Mais uma para frente. Ah, desculpe, essa aqui? É, isso aí. Quando você coloca aí o tempo de operação superior a duas mil horas, como é que você vai aferir isso? Eles vão ter que... é, não tem como a gente fiscalizar isso, mas eles vão ter que... Isso tudo tem que ser, né... vai ter um... Ela vai declarar. Ele vai declarar, mas vai ter que declarar formalmente. Isso pode ser por amostragem fiscalizado. Ele vai ter que atestar que aquele equipamento é usado em média, aproximadamente, também não precisa ser uma coisa exata, mas para evitar que seja simplesmente uma aquisição e que vai ficar parado o motor. Óbvio que é apenas um bônus, um desconto. Ele não vai ter estímulo para comprar o equipamento e deixar parado. Não, a minha indagação é naquela linha que eu comentei no outro processo. Talvez você crie aqui uma exigência meio burocrática, que é meio que, tipo assim, pedir para ser enganado. O cara vai fazer uma declaração, mas você vai atestar que não é aquilo. Não sei, isso aqui é da portaria, não? Nós é que estamos colocando. Isso aí é nós que estamos estabelecendo. Uma regra para evitar que... Como você falou, como é um bônus, certamente o cara não vai gastar 90% só para ter benefício de 10% para não usar. O que seja 70%. O que seja 70%. Não, de fato. Discutiu-se isso durante as reuniões técnicas que fizemos, durante o workshop. Inicialmente tínhamos colocado 6 mil horas. Era ainda exagero maior. O que eu estou colocando não é nem a quantidade de horas. Tem como comprovar isso. Não, e acaba sendo uma burocracia que você coloca uma necessidade, daqui a pouco uma empresa é um pouco mais chata, exija que um conjunto, quer dizer, afasta o benefício por uma burocracia. É só essa a minha observação. Sim, o Reis, você queria... Bom, não, porque no caso aí, primeiro, para você caracterizar essa data aí, você tem nota fiscal que ele comprou o motor, ele deve ter uma contabilidade. A data, sim. E com relação ao motor, o próprio motor tem, no dado de placa dele, tem a data de fabricação do motor. Sim, mas tempo de operação, que realmente é uma coisa declaratória. Isso é só o tempo. Eu fiquei com a impressão de que é uma coisa que talvez... Difícil de... É porque esses motores antigos, ele realmente não tinha preocupação com a eficiência dele, não. Não, a data, a portaria, né, estabelece lá. Não, e aí, como você falou, essa é a objetiva, é fácil de aferir, né. É, eu acho que esse caso aqui, eu concordo um pouco com o Reis. Eu concordo com o Reis. A gente estaria criando uma regra relativamente branda, 2 mil horas de uso num ano, né, de 8.760. Não, tirando... Não, não, 2 mil, o pessoal estava falando em 6 mil. E aí, o que é que você vai fazer? Cria um custo de fiscalização, mesmo por amostragem, maior do que o benefício disso. E aí, incentiva aquela pessoa que, de boa fé, acha difícil de provar, não entra. Então, é uma seleção até adversa. Eu acho que o importante é que é a data. É porque se a gente está tratando de um equipamento economicamente produtivo, ele vai ser utilizado sempre no limite da atividade econômica, não é para estar parado, né. Não, e além do mais, né, Tiago, nessa linha que você está dizendo, eu acho, assim, que o... Nesse caso aqui, o uso, como o Márcio colocou na primeira parte da apresentação dele, eu acho que o uso aqui é absolutamente nobre do recurso de eficiência energética. Quer dizer, como você mostrou aqui o próprio relatório, o nível, digamos assim, de... o espaço que tem aqui para realmente ganhar eficiência na parte do motor. Então, eu acho que não precisaria colocar parâmetro para, de alguma maneira, dificultar esse acesso. De toda forma, tem uma informação importante aqui, que as empresas vão ter que apresentar um plano de medição e verificação. Senão, eles vão ter que, de alguma forma, aferir os ganhos disso, e o tempo de operação, ainda que por amostragem, por um período oculto, vai ser aferido, não é isso, Cheio? Tem que apresentar um plano de medição e verificação. De alguma forma, isso aí vai entrar, porque não é simplesmente adquiriu e a gente vai supor que vai usar oito horas por dia. Não, vai ter que ter um plano de medição e verificação para comprovar o ganho de eficiência disso. E aí, essa questão acaba entrando. Eu acho que seria muito mais eficiência. Como faz com a geladeira? O cara tem que mostrar que destruiu o velho lá, para não fazer uma reforma uma sexta vez. Basta isso para mim. Tempo de uso de operação também entra, você calcular os benefícios, a energia economizada, depende do tempo. Não, sim, eu sei que depende, mas eu estou dizendo que talvez não valha a pena criar uma exigência a mais, porque o cidadão só vai, ele vai fazer o cálculo do custo-benefício, quem vai comprar. Não para ter o bônus, é porque a parte que vai pagar os 70%, ele não vai comprar se ele não tiver um volume de uso que justifica a economia que ele vai oferir, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Talvez não seja um requisito para ele fazer parte, mas para a gente poder mensurar os benefícios. Não, aí é outra história. Deixa eu só fazer uma observação. Quando você faz um projeto de eficiência energética na indústria, você tem um percentual de redução na iluminação, você tem um percentual também de redução na parte motriz, porque os motores têm concepção antiga, alguns deles estão subdimensionados, consequentemente está gerando um calor muito grande. E aí, independente desse bônus, o industrial faz a conta, quer dizer, eu vou agora substituir uma série de motores por motores novos e motores mais eficientes, porque o grande problema é ser feito o carro antigo. O carro antigo que tinha uma determinada concepção, que tinha um determinado consumo. Quando eu pego agora um carro mais recente, ele tem, evidentemente, um consumo menor. Então, se eu for fazer essa conta, independente desse bônus aqui, ele poderia chegar à conclusão de que era viável fazer a eficiência energética, não só pela iluminação, mas também pela questão da força motriz. Mas, além disso, eu estou dando uma bonificação, quer dizer, eu estou dando um incentivo maior para ele fazer isso aí. Por isso que eu acho que essa questão de hora, eu queria fazer um raciocínio por absurdo. Eu poderia ter um motor de 1995 zerado. Quando ele, a concepção dele é tão antiga, ele é tão, digamos assim, gera um desperdício tão grande, que eu poderia botar ele em operação no dia seguinte, quando eu fosse avaliar, ele tem um rendimento muito pior do que os mais recentes. Então, não é nem a hora, é o ano mesmo. Quer dizer, ele é antigo, ele tem um projeto antigo, consequentemente, ele tem uma perda maior. Então, o que a gente espera aí, em termos de resultados, é que haja uma... A gente contribua para atualizar o parque de motores elétricos, porque, apesar da portaria, tem esse problema do recondicionamento, né? O estímulo ao recondicionamento. Ô, Máximo, só uma coisa aqui, eu estou vendo, é só motor trifásico? A portaria só inclui motor trifásico, né? Sim, só motor trifásico. Não sei aí por que, motivos que os demais. Até porque o monofásico, ele é muito mais ineficiente do que o trifásico, né? E aí... A portaria só inclui... Ô, Máximo, eu não daria muita ênfase a isso aí, na redução do recondicionamento, pelo seguinte. Porque o recondicionamento, ele é emergencial, sabe? Vamos supor, se eu tenho um determinado motor, toda a indústriazinha tem na frente dele uma oficina de recondicionamento. Então, na hora que eu for comprar um novo, o tempo de substituição talvez seja muito grande. Ele vai estar sempre de reserva ali, porque chega lá, recondiciona, bota recondiciona. Eu não daria muita ênfase a isso aí, porque o que acontece é assim. Você tem razão quando ele diz, em vez de eu comprar um novo, eficiente, eu vou recondicionar. Tudo bem. Mas o recondicionamento é muito emergencial. Queimei o motor, vou lá na frente, o cara enrola ele uma semana, eu pego de volta, entendeu? E eu estou sempre com reserva para isso aí. Eu acho que o grande ganho é nos antigos mesmo, sabe? Do que no recondicionamento. O cara não faz recondicionamento, é porque realmente ele não consegue. que a fábrica entregue, daquela mesma característica dele, com aquela mesma base, o cara está na mesma base, ele não consegue. Mas o cara na esquina, na frente, com uma semana ele entrega o motor recondicionado. Por isso que era, talvez, eu não daria muita carga nisso aí não, porque esse não é o problema, o problema está nos antigos mesmo. Bom, de toda forma, a gente espera, né, reduzir, né, o índice de, um desestímulo, né, para o cara, porque ele tem a opção de adquirir um equipamento eficiente com um bônus, né, um desconto, ele vai evitar quando possível, né, o recondicionamento. Aumenta a eficiência energética nesse segmento, que representa 30% de todo o consumo de energia, qualquer ganho vai dar muita, né, em termos de energia economizada. E, obviamente, o mais importante disso é sinalizar, né, mudanças no comportamento, no padrão de uso da energia elétrica, transformação do mercado, que fica como o grande legado, na verdade, de um projeto como esse. Procedimentos, as empresas interessadas devem manifestar interesse por e-mail, até 30 dias após a publicação da chamada no Diário Oficial da União. Os critérios e procedimentos para avaliação são conhecidos, os agentes estão lá definidos no PROP, os procedimentos do Programa de Eficiência Energética Regulado pela ANEL, devem carregar, né, o arquivo XML no duto ANEL, esses são procedimentos já de praxe. E, aqui, algo importante, firmar, né, a distribuidora deverá firmar um contrato com o fabricante ou empresa especializada no descarte, na reciclagem, obviamente, para assegurar o descarte correto, segundo as normas ambientais, e evitar que o motor seja reutilizado, coisas desse tipo. Cada proposta deverá apresentar, aqui que está aquele item, né, uma proposta de apresentar uma metodologia de avaliação dos resultados e impactos do projeto, para poder aferir, não apenas o número de motores substituídos, mas os ganhos decorrentes dessa substituição. Tem uma planilha Excel, que está anexa à chamada, para facilitar esses procedimentos de controle. E o bônus, né, o desconto, poderá variar, eu espero que varie, de fato, de acordo com a potência e o nível de rendimento do motor adquirido. Nós não definimos limite para isso, está em aberto, obviamente, as propostas serão avaliadas inicialmente, e a gente pode sugerir ajustes, caso entenda que o bônus seja muito baixo ou muito elevado. Enfim, está aberto para propostas por parte das distribuidoras, porque varia muito. Distribuidoras que conseguem adesão maior de consumidores com um bônus menor, outras talvez vão ter que usar um bônus maior. Nas discussões que tivemos, se falou aí, em média, 30% seria suficiente para atrair o interesse da indústria, mas deixamos aberto para que, justamente, as empresas procurem maximizar, otimizar o uso do recurso, oferecendo uma sinalização adequada, não um bônus maior que o necessário, mas também não muito reduzido, que pode não ter adesão. E também é importante, flexibilizamos o uso de recurso para uma divulgação, que está limitada nos projetos normais a 5% do valor do projeto, nós flexibilizamos para que elas façam uma campanha de divulgação, porque as empresas, principalmente as pequenas empresas, têm um conhecimento disso, senão, acaba não tendo adesão. O Márcio, só uma dúvida nesse ponto, então. A distribuidora, ela tem a liberdade de conceder o bônus que ela entender apropriado, ou ela tem que propor uma faixa, um limite, nós concordaremos ou não? Ela propõe e vai ser avaliado. Sim, claro, vai ser avaliado previamente, tem avaliação inicial. Mas, desculpa, e aí não tem faixa nenhuma? Nós não colocamos os limites, mas aí nas propostas vão ter que justificar. Um bônus de, por que 10%, por que 30%, eventualmente mais que isso. Pois é, aí vocês lá, a ESPEC, vai dizer qual é a faixa que vocês, qual é o limite, digamos assim. E temos as entidades intervenientes que vão nos ajudar nesse trabalho, MME, Procel, Inmetro e MDIC. Temos todo um corpo técnico especializado nisso para poder fazer essa avaliação e ajustes, se a gente entender, sugestões de mudança, se a gente entender que a proposta não está apropriada. Aqui está o cronograma de execução, 30 dias para manifestar o interesse, cinco dias para a gente divulgar quais são as empresas interessadas em apresentar propostas. 180 dias, demos um prazo maior que o usual, por conta de dificuldades que as empresas podem estar tendo para apresentar propostas nesse momento, até, de repente, problemas de caixa. Algumas estão com o recurso de eficiência energética já no limite, operando meio que a fio d'água. Então, um prazo um pouco maior, porque aí elas podem se programar para executar isso, por exemplo, no segundo semestre de 2016. Porque, obviamente, com esses prazos que demos aqui, os primeiros serão iniciados já só em 2016. Mas, com um prazo de 180 dias, dá mais tempo aí para aquelas que estão com dificuldade de caixa, por exemplo, para apresentarem propostas. 60 dias para avaliação, esse é o prazo regular, estabelecido na regulamentação. carrega o arquivo no duto anel, 10 dias, 60 dias para executar o projeto, com duração de 12 meses, prorrogável aí por um período, por igual período. É isso. Aqui, obviamente, deixamos os dados aqui para os interessados manifestarem o e-mail que criado especificamente para essa chamada, projetoprioritario2, arrobaanel.gov.br. Obrigado. Bom, então, aqui está a fundamentação, mas eu acho que o Máximo fez uma exploração bastante densa. Eu acho que não vale a pena eu ler isso daí. Eu vou passar direto ao dispositivo, porque acho que nós já discutimos nos pontos mais importantes. Então, do exposto e com base nos documentos constantes no processo, em tela, voto pela publicação de aviso, anexo para tornar públicos critérios para a elaboração de propósitos chamados de projeto de eficiência energética prioritário. Número 2, com a denominação incentivo de distribuição de motores elétricos, promovendo a eficiência energética no segmento de força motriz, com observância do seguinte cronograma. Então, o cronograma foi exatamente o que o Máximo acabou de falar, a demonstração de interesse em 30 dias após, até 30 dias após a publicação dessa chamada, a divulgação da empresa interessada, mais 5 dias, o envio de propósito do projeto anel, mais 180 dias, e a divulgação do resultado da avaliação inicial da proposta em 60 dias. Aí tem o carregamento do duto em 10 dias, limite para a execução do projeto em 60 dias, e o término de execução do projeto em mais 12 meses. Esse 12 meses eu entendo a partir do momento que foi aprovado, né? A partir de agora? Você tem 60 dias para iniciar a execução, a partir do início da execução, 12 meses. Sim, então, ok. A partir do início. Aí você vai contando aqui e vai dar... É exatamente isso que eu estou falando, é bem lá na frente, né? Daqui uns 8 meses, 10 meses. Ano que vem. Ano que vem. Em discussão? Pelo que eu entendi, eu pensei que isso poderia ensejar uma resolução normativa da ANEL, que isso ficou-se de caráter permanente, né? Mas pelo que está aqui, você vai dar um corte hoje em todas as indústrias do país, e dizer, olha, a partir de agora, quem quiser substituir seus motores até 2009, vai ter uma oportunidade para... E aí começa o projeto e termina o projeto. Parece que é isso aí, né? É, tem 12 meses, prorrogado por mais 12 meses. E nada impede que a gente faça, republique, faça uma... Se a gente... Dado a adesão... Sim. É, porque eu pensei que fosse alguma coisa permanente, que você dissesse, Vitória, desde que eu me enquadrei naquilo ali, eu vou lá e me submeto no meu projeto e tenho aquela bonificação. Porque parece que se eu não aproveitar essa oportunidade aqui agora, aí terminou o projeto e não tem mais. Eu dei um corte hoje na... Toda a indústria do país, talvez não fosse uma coisa mais permanente, não? De toda forma, sendo um projeto, ele tem que ter um prazo, né? Os projetos de eficiência são, de praxe, 12 meses. Tem exceções, projetos plurianuais, geralmente são 12 meses. Agora, os projetos podem ser replicados, podem ser republic... Essa chamada pode ser republicada. De toda forma, tem que ter um prazo, porque é um projeto, o projeto tem começo, meio e fim. É, porque hoje a gente tem, no caso específico da distribuidora, quer dizer, hoje é um projeto permanente, quer dizer, toda vez que ela... O programa. O programa, né? O programa é permanente, mas tem os projetos. Mas os projetos, eles têm que ser cada vez apresentado e é anual. É, então eu imaginei que pudesse ser uma coisa desse tipo, quer dizer, se pudesse, né? Porque, imagina o seguinte, eu estou lá por um problema qualquer, ou por desconhecimento de informação, eu perdi esse prazo aqui agora, pronto aí. E, Rívio, você está dizendo, ver se compreendi. Eu fiquei com a mesma dúvida que você está colocando, dizer, eu não sei se cabe, né, mas a ideia que você está dizendo é o seguinte, de repente do programa de eficiência energética, o recurso, melhor dizendo, você diz, olha, até x% você pode destinar essa questão da substituição de motor dentro de um parâmetro que nós definimos, em princípio para sempre. É claro que eu posso periodicamente rever para ampliar esse limite, ou eventualmente até restringir o limite, mas aí é um pouco diferente da ideia do programa, não é isso? Quer dizer, aí é uma coisa mais permanente. A regulamentação não está, não foi, está dizendo dessa forma. Pode ser, mas aí teríamos que rever a regulamentação, que disciplina essa questão do projeto prioritário. É porque, na verdade, o que eu estou entendendo é o seguinte, são as empresas distribuidoras que vão fazer a divulgação. Cabe a elas fazerem uma boa divulgação para ter uma boa adesão. O empresário lá, ele vai saber por meio da distribuidora, ele não tem que participar aqui não, está vendo? É a distribuidora que tem aí um prazo de 12 meses, vamos dizer assim, para fazer a substituição e está, vamos supor, com o canal aberto lá. Estou recebendo, pode trocar. E isso que o Márcio colocou é o seguinte, olha, dado, vamos supor, olha, de fato, não é empresa, sei lá, a CELP está com muita demanda ainda, estamos chegando no final dos 12 meses. Ela pode solicitar aqui, a ANEL, olha, eu ainda tenho muita demanda para isso daí, eu quero prorrogar meu projeto. É bem isso, né? Eu acho que... Viu, jurado, deixa eu fazer aqui uma ponderação. Eu tenho muitas dúvidas aqui também, sinceramente tenho. Por que nós não fazemos uma reunião técnica sobre isso? Eu, sinceramente, estou com algumas dúvidas aqui, que eu acho que nem é, vamos dizer assim, apropriado a gente... Apropriado não é o termo, talvez não seja oportuno a gente exaurir essa discussão aqui. Mas de cunho técnico você está tendo dúvida? Eu falei lá do tal do... Do 2.000 horas. Do 1.000 horas de utilização, e aí eu vou aqui querer ver isso refletido no projeto. Eu, particularmente, não concordo com aquilo, eu fui mais cuidadoso no meu comentário, mas eu preciso ser convencido, preciso colocar, por exemplo, aquela restrição. Isso que o Reif colocou aqui, eu também fiquei com a mesma impressão. Quer dizer, o meu receio aqui é da gente estar criando uma burocracia, não estou dizendo que estamos criando, estou falando que eu não conheço uma burocracia exagerada para uma coisa que eu acho que é uma iniciativa absolutamente nobre e pertinente. Eu acho que é um dos melhores usos do programa de eficiência energética, bem melhor do que outros que nós temos. E eu fico com a impressão que deixar isso muito em aberto para a distribuidora, pode uma distribuidora ter um nível de alinhamento com isso muito grande, vai muito bem naquela, e na outra, nem dá bola para isso, não acontece nada naquela área de concessão. Então, é claro que a gestão do recurso de eficiência energética é da distribuidora, mas sob a nossa supervisão, fiscalização e regulação. Então, o que eu estou dizendo é que, certamente, a área não tem as dúvidas que eu tenho. Legitimamente, eles conhecem com profundidade. Eventualmente, você, como relator, não tem, mas eu tenho. Eu queria ter a oportunidade de conhecer com um pouco mais de detalhe a proposta. É isso que eu estou ponderando. Até porque isso daqui é demonstração de interesse das empresas. Nem toda empresa pode ter interesse em participar disso daqui. É isso que eu tenho dúvida, se devemos ir por esse caminho. Exatamente. Você acha que tem que impor? Não impor, não. Veja só, eu estou entendendo, pelo menos eu estou entendendo, que o ideal é que isso pudesse ficar em aberto e que a iniciativa pudesse ser de qualquer indústria. Eu verifico que eu tenho condições de fazer eficiência energética na minha indústria. Sei que na distribuidora do qual eu sou, que me atende, existe um programa para isso aí. Eu vou buscar isso aqui. E toda vez que você bota carregamento no arquivo XML, eu chego a tremo na rebate quando eu vejo um negócio desse. Porque a ideia é muito boa, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, pode ser que o caminho seja tortuoso e nós vamos morrer na praia. Você se lembra, Márcio, quando a gente começou a analisar aquela questão de eficiência energética e aplicação dos projetos em empresas públicas, você viu que caminho tortuoso nós criamos e que dificilmente nenhuma empresa pública tem condições de fazer aquela contrapartida. Ou seja, foi colocar, evidentemente, quando aquilo foi concebido, ninguém tinha essa dificuldade. Mas na hora que você foi operacionalizar, eu vi o que tinha problema. Por isso, eu acho que essa sugestão da reunião técnica é interessante, porque a gente pode discutir mais detalhamente esse assunto, dizer o juroso. E até ver, esse caminho aqui, eu acho, é uma boa ideia, mas um caminho muito tortuoso, na minha avaliação. Eu acho que esse assunto nós podíamos ter, ontem mesmo, ter feito essa sugestão e eu tinha retirado de pauta já ontem. Então, está retirado o processo de pauta. Ok, então, retirado o processo de pauta, o próximo item.